Música Sejam bem-vindos senhoras e senhores para mais um programa do Pleno Esporte Nós vamos falar do primeiro seminário que a CBF realizou para combater o racismo no futebol Brasileirão Série A com a troca de posições na tabela e a briga pela liderança Série B, Vasco perde mais uma Copa do Brasil, Libertadores da conquista do título do time Sub-16 do Fluminense Mundial de vôlei masculino, tênis com a Bia Haddad Beach Tênis conquistando títulos Vamos falar também da competição de bike na modalidade BMX São aquelas famosas magrelas que voam em manobras radicais Fórmula 1 com mais uma vitória de Max Verstappen E no nosso bate-papo tem uma conversa super legal com Cauane Monteiro Nossa pequena patinadora de apenas 11 anos de idade Que tem muito talento e determinação e vem brilhando nas competições Então senhoras e senhores, vem comigo nessa Música Na semana passada foi realizado um seminário de combate ao racismo A violência no futebol, Edinaldo Rodrigues O novo presidente da CBF detalhou a ideia e diz Acreditar que somente com a pena desportiva Diretamente ao clube O racismo e o preconceito deixarão o futebol Ele propõe que o time perca ao menos um ponto na competição Realmente, alguma coisa tem que ser feita E como já disse aqui no programa e vou além Da perda de pontos na competição Os racistas e preconceituosos identificados Devem responder na justiça Sem direito à fiança Pelo Brasileirão Série A que rolou neste final de semana Fez que tivéssemos mudança na parte de cima da tabela O primeiro time a abrir a rodada foi o Tricolor Carioca Jogando no Maracanã, o Fluminense e o Palmeiras Ficaram no empate em 1x1 Neste último sábado pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro Rony fez um golaço de bicicleta para o Palmeiras E Emanuel, o zagueiro artilheiro do Tricolor Carioca Igualou o placar com um gol de cabeça Com o resultado, o Verdão chega a 50 pontos E mantém a vantagem de 8 pontos na liderança Em relação ao Fluminense Que agora está em 3º lugar na tabela com 42 pontos O próximo compromisso do Fluminense será sábado Que vem, onde vai até a Arena da Baixada Encarar o Atlético Paranaense Às 19h e no Clássico entre Flamengo e Botafogo Em um jogo de poucas emoções Mas com o domínio total do Alvinegro no primeiro tempo O Flamengo reverteu a situação E bateu o Botafogo por 1x0 Neste último domingo no Nilton Santos E retomou a vice-liderança do Campeonato Brasileiro O chileno Arturo Vidal marcou o único gol da partida E manteve o rubro-negro na caça do líder Palmeiras A diferença agora é de 7 pontos Já o Botafogo acendeu o sinal de alerta Após mais um jogo sem vitória E a distância para o Z4 caiu para apenas 2 pontos Se liga aí, Fogão Os dois voltam a campo pelo Campeonato Brasileiro Flamengo enfrenta o Ceará às 11h da manhã No Maracanã, domingo E o Botafogo pega o Fortaleza Às 16h no Castelão, também no domingo E na Série B a coisa está ficando feia Para o trem bala da colina Vasco perdeu para o Bahia por 2x1 De virada na tarde deste último domingo Na Arena Fonte Nova Em jogo de 2 gols contras Quinteiro pelo Vasco e Ricardo Goulart pelo Bahia O estreante Ricardo Goulart, meia atacante do Bahia Se redimiu e marcou o único gol a favor Que decidiu o duelo contra um Vasco sem força Que deu apenas 2 finalizações em toda a partida A 90 minutos O Vasco perdeu as últimas 4 partidas como visitante E segue em quarto com 42 pontos Mas vê aquela gordurinha Acabar a diminuir no G4 Se liguem A próxima rodada do Brasileirão Série B O Vasco receberá o Guarani às 19h em São Januário Hora de fazer a lição de casa Se quiser voltar para a Série A Se liga aí Tivemos muita emoção pelo primeiro jogo da Copa do Brasil Em uma partida emocionante O tricolor carioca ficou no empate em 2x2 com o Corinthians Fluminense saiu na frente com um gol de pênalti batido por Ganso O Corinthians reagiu e empatou com o Renato Augusto Na volta do intervalo o Fluminense marcou o segundo gol Um belo gol de áreas de fora da área Quando o jogo caminhava para o fim Aos 44 minutos Roger Guedes girou em cima de Nino E bateu cruzado para deixar tudo igual Agora tudo será decidido no próximo jogo Que acontecerá no dia 15 Quinta-feira às 20h na casa do Corinthians Quem ganhar garante a vaga na tão sonhada final da Copa do Brasil Já o Flamengo praticamente colocou o pé O pézinho na final da Copa do Brasil Diante de um São Paulo guerreiro que pressionou muito O time carioca fez valer a sua superioridade técnica E definiu o jogo vencendo por 3x1 no Morumbi João Gomes, Gabigol e Everton Cebolinha fizeram os gols do Flamengo E Rodrigo Nestor diminuiu para o São Paulo Agora a equipe de Dorival Júnior tem uma situação confortável para o jogo da volta No Maracanã dia 14 de setembro às 21h45 O Flamengo pode perder até por um gol de diferença Que avança a final contra o vencedor de Corinthians e Fluminense E hoje começa a semifinal da Libertadores Com o Flamengo em busca de mais uma conquista na competição O time carioca foi até a Argentina para o primeiro jogo Com o Vélez Sarsifil Partida que acontece logo mais às 21h30 O jogo da volta será na semana que vem, dia 7, quarta-feira Também às 21h30 no Maracanã Quero aproveitar, já que estamos falando de futebol Para dar os parabéns aos meninos do sub-16 do Fluminense Que goleou o Benfica por 4x1 E é campeão do torneio de base na Suíça Parabéns rapaziada E no vôlei, na estreia do Mundial de Vôlei Masculino Em Ljubljana, na Eslovênia A seleção brasileira de vôlei masculino Venceu Cuba por 3x7x0 Japão por 3x7x0 E voltou a quadra ontem, terça-feira, encarando o Catar E fez mais uma vítima Venceu o Catar O primeiro objetivo no Mundial já foi alcançado A classificação para as oitavas de final Para cima deles, rapaziada E nossa Bia, a cada torneio Ela se firma ainda mais no cenário do tênis Sendo a brasileira melhor ranqueada Conquistando mais uma vitória Para a sua brilhante carreira Ela segue fazendo história no tênis Bia deu um show na primeira partida Do US Open Com saques encaixados e pancadas de esquerda A brasileira foi dominante na vitória contra a croata A torcida brasileira foi a quadra prestigiar a jogadora Cantando o nome de Bia Bem alto depois da vitória Parabéns Bia E no beat tênis Modalidade esportiva que vem crescendo no cenário brasileiro A dupla Felipe Ramon e Diogo Carneiro Venceu a dupla formada por Douglas Colane e Antônio Tremura Em mais uma etapa do circuito mundial de beat tênis Que está sendo disputado em Belo Horizonte E vamos de bike Porque rolou nesse último final de semana Uma super competição Com as magrelas voadoras do BMX É, na minha época se chamava de magrela Gustavo Balaloca Foi o grande vencedor do evento de BMX Park O segundo colocado foi Cauã Madonna Que fez uma última volta excelente Leandro Overal completou o pódio Os ciclistas protagonizaram uma competição emocionante Recheada de muitas manobras impressionantes Os atletas souberam usar bastante a pista Cativando o público do evento em tatuapé E a Fórmula 1 está de volta Nesse domingo que passou Tivemos o grande prêmio da Bélgica Após largar em 13º lugar Devido a uma punição Por alterações no motor Max Verstappen fez uma corrida de recuperação espetacular E passeou para vencer o GP da Bélgica Com a sua nona vitória na temporada Verstappen chega a 284 pontos Cada vez mais isolado na liderança O holandês caminha para conquistar o bicampeonato de forma antecipada Agora senhoras e senhores Vamos para o intervalo Daqui a pouco a gente volta Mais rápido que um vá Vem comigo nessa Vem comigo nessa Estamos de volta senhoras e senhores e eu te faço uma pergunta Quanto custa o seu sonho? Para a Kaone Monteiro custa muito, mas ela não desiste de continuar sonhando Sobre as rodinhas de seu patins Kaone tem 11 anos e a 3 pratica patinação em 3 modalidades diferentes Onde vem conquistando medalhas em competições que participa e tornando cada vez mais realidade Os seus sonhos de crescer no cenário da patinação Podendo assim transformar não só a sua vida, mas de como de seus familiares A cada conquista aumenta o desejo de alçar novos voos e seguir firme em cima de seus patins A Kaone tem como inspiração, mesmo que em modalidade diferente A nossa fadinha do skate Raíssa Leal Que também começou bem novinha e hoje conquistou o mundo Com suas manobras radicais no skate na modalidade street Modalidade essa que a Kaone pratica no patins O street jump Onde vem se destacando Claro que além das outras modalidades onde ela também se destaca e é fera Vamos conferir É isso aí amigos e fãs do Pleno Esporte A gente está aqui em Ururaí para falar um pouco da Kaone Monteiro Essa patinadora de apenas 11 anos de idade que vem despontando no mundo da patinação Na modalidade free jump Além de praticar mais outras duas modalidades que a gente vai conversar com ela depois E ela precisa muito da sua ajuda para poder no dia 17 de setembro Está numa competição em Curitiba e a gente vai mostrar um pouco disso Bater um papo com ela, saber um pouco mais do dia a dia Da rotina dela de treinamento e tudo mais Vem comigo nessa Olá Kaone, tudo bem? Tudo Então a gente está aqui para saber um pouco mais da sua rotina de treinamento Quais são as modalidades que você pratica hoje no patins? Hoje em dia eu pratico slide jump e free jump Então vamos lá, explica para a gente como é que é cada modalidade dessa O que é o slide? O slide é onde você tem que frear e quem fizer o freio mais difícil vence E a outra, a free jump que você estava praticando agora aqui é pulando sobre essa barrinha, né? É, e quem passa mais alto e não derruba é o vencedor Ah, então quanto mais alto você colocar a barra, mais dificultar o seu pulo, maior a sua nota Sim E a outra modalidade qual é? Street Como é que funciona o street? Street é como a raíça leal, é deslizar em ferros, amortais, giros Ah, a raíça do patins, do skate, do skate E você sonha um dia chegar onde ela está jogando? Sim Fala para mim, quais são os dias que você pratica tudo isso? É, na segunda-feira e na quarta e na sexta eu pratico o street na parte da manhã Aí na parte da meia e meia eu tenho escola Aí sete e meia na segunda, na quarta e na quinta eu faço crossfit Para pegar mais impulsão para eu poder subir na barra E terça e sexta e quarta e quinta, depois da academia Eu faço um treinamento de free jump Tá bom para você? 11 anos de idade A responsabilidade que essa menina já traz com ela é incrível Então eu venho pedir a vocês a ajuda O Instagram dela está aí na telinha O telefone também A senha, a chave do Pix Vem com a gente nessa, vamos nessa corrente do bem Junto com a Kawane para Curitiba Eu estou aqui com o Creilson, o professor E quem idealizou esse projeto Patina Campos, que é um projeto social Que não tem vínculo com o governo Não tem apoio dos empresários Então, e está trazendo essa rapaziada Essas crianças que estão arrebentando no Patins Creilson, conta um pouquinho da história Como surgiu esse projeto Como é que você idealizou o projeto Patina Campos? Então, o Patina Campos Eu comecei esse grupo Com amigos que a gente patina no centro Um grupo de adultos Aí eu fui e criei o nome Patina Campos E o projeto eu criei ele Através de um aluno Que estava lá na rua de casa Estava andando de Patins lá Ele se interessou, uma aluna Aí botei o Patins no pé dela Ensinei a andar E dali surgiu mais criança Olhando ela andar e queria também Aí eu falei Ué, já que essas crianças estão à toa na rua Não estão fazendo nada Outros no celular E também já é uma oportunidade De ajudar a não o incentivo errado Aí a gente começou Vendo um Patins aqui Um Patins ali E nisso foi chegando Daqui a pouco o pessoal do lado de cá também Ah, tem um homem que está ensinando Lá de Patins lá E foi levando E o projeto começou lá na rua de casa Começamos na rua Quanto tempo tem o projeto Patina Campos? O projeto já tem 4 anos e 3 meses Você falou uma coisa super legal Na sua resposta aí Porque assim É criar um projeto social Para poder tirar as crianças Do caminho ruim O esporte faz isso Com as crianças Transforma, né? A criança em seres humanos Do bem Com foco Determinação Para construir um futuro E assim fazer com que elas sonhem Um futuro melhor, né? Com certeza Eu sempre falei com eles Para fazer parte do projeto Você tem que estar bem na escola Não adianta estar com nota vermelha lá E vir treinar Que o professor não vai deixar E com isso os pais, né? Vim, agradecer Pô, professor, continua assim Que meu filho Ele está estudando Porque o ânimo dele É vir praticar o esporte É vir patinar Então a gente, assim O nosso intuito aqui É ajudar no ensino Juntamente com os pais, né? Tirar as crianças do incentivo errado Praticar o esporte E também ajudar Na escola, no incentivo As notas boas, entendeu? Eu fiquei surpreso E muito feliz E é claro Que nesses quatro anos e meio Que o Patina Campus existe Você já conseguiu Formar campeões, né? É verdade Começou ensinando Lá na rua de casa Uma criança que queria andar Foi surgindo E daí veio oportunidades De botar eles No campeonato brasileiro Como eu vi do potencial De alguns Por destaque Eu falei Não, esse aqui pode ir E a gente começou indo Para Curitiba Ano passado Voltamos com uma medalha Mas subimos no pódio Aí surgiu esse de São Bernardo Que foi em abril Fomos lá Voltamos com três medalhas E o foco agora É ir para esse Mês que vem No dia 17, 18 E trazer mais medalhas Para a nossa cidade Representar o nosso grupo A nossa modalidade E assim formar Mais atleta Mais campeão Que com certeza Vai estar representando Não só a Kaoni A gente estava batendo papo Com a Kaoni Que há apenas 11 anos Vem despontando Na modalidade Em três modalidades Diferentes que ela faz Mas tem outros alunos Também que vão Para essa competição No dia 17 de setembro Quem quiser ajudar Empresário Governante Que possa ajudar Também o Patina Campos Onde procurar Com a rede social Telefone Para entrar em contato Para chegar para perto Para poder apoiar Um projeto Que é super importante Então com certeza O Patina Campos Está de portas abertas Nós não temos Patrocínio de governo Prefeitura O Patina Campos Está de pé Quatro anos e três meses Através dos esforços nossos Dos pais Amigos Conhecidos Que sempre vem fazendo Por onde Quando tem campeonato A gente faz uma rir Faz uma vaquinha E então A pessoa que olha Esse projeto Quer ajudar Quer abraçar Entra lá no nosso Instagram Chama a gente no direct Que vai ter pessoas lá Para orientar Para dar o contato E assim Dar todas as informações Para poder estar Abraçando aí Esse projeto Qual é o Instagram? O Instagram É o Patina Campos Patina Carroba Patina Campos Tem algum telefone Para contato? Tem, tem sim É o DDD 22 999 002415 Que é o meu contato A pessoa fala diretamente Comigo Que eu vou dar Todas as informações E assim a gente vai Estar aí formando Uma parceria E vai ser mais um apoio Mais um membro Estar junto com a gente Nesse projeto É isso aí Amigos e fãs Do Pleno Esporte É por isso que eu falo Para você Projeto Social Governantes Empresários de Campos Projeto Social Ajuda E muito Vem para perto Apoia o Patina Campos Que vocês só vão Ganhar com isso E com certeza Vai sair daqui Muitos medalhistas Levando o nome De Ururaí Levando o nome De Campo dos Goitacazes Pro mundo Vem comigo nessa É isso aí Senhoras e senhores Essa guerreirinha De apenas 11 anos Que pratica o esporte Graças a um projeto Social criado Pelo seu professor E incentivador Cleisson Rodrigues O projeto Patina Campos Onde não só ensina As crianças a patinar Mas contribui Para a formação De seu caráter Cobrando empenho Nos estudos Disciplina Respeito com a família E com o próximo Além é claro De muita responsabilidade Com o treino A Kawane Como vocês puderam ver Nessa matéria Vem lutando E correndo atrás Com vendas de rifa E contando com a ajuda De parentes e amigos Para continuar sonhando Então Como sempre eu falo E peço aqui No programa Para os empresários E governantes Para quem estiver Assistindo Vocês amigos E fãs do Pleno Esporte Vamos juntos Porque juntos Somos mais fortes Nesse sonho Da Kawane Monteiro Fazer acontecer Para que ela Possa Representar Campo dos Goitacazes No campeonato Que vai acontecer Em Curitiba No mês de setembro E vamos Para mais um intervalo E já voltamos Ó Mais rápido Que um VAR Vem comigo nessa Vem comigo nessa Vem comigo nessa Vem comigo nessa E nós vamos ficando por aqui Com mais um programa todinho feito pra você Amigo e fã do Pleno Esporte O seu canal de esporte favorito em campos e região Me sigam nas redes sociais Arroba Glaucio, underline Falcão No Instagram, Glaucio Falcão no Facebook Se inscrevam no meu canal do Youtube Nele você encontra todos os programas Você pode assistir o Pleno Esporte Pelos canais por assinatura NET TV, SFNET e VER TV Ou pelo canal do Youtube da Plena TV Onde você pode assistir a qualquer hora do dia Em qualquer dia Basta entrar no canal e ir lá na logomarca azul da Plena TV Clicar e buscar pelo Pleno Esporte Agradecendo a todos que fazem o programa acontecer Paulinho, meu mestre dos magos Na técnica e edição Edmilson, meu cinegrafista Bruno do Suporte E claro, a todos os meus patrocinadores Vem comigo nessa, senhoras e senhores Vem comigo nessa, senhoras e senhores